Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doer sem paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Rua Nascimento Silva 1007 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doer sem paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Que ponto a cidade turvaria E esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor 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 Obrigado.